Tô pra tentar falar, né? Tamo aí, tamo aí. Se deixar, a gente fala um pouquinho, sim. Gosto de falar. Gabriel, fala pra mim, sério, velho. A parada de ser censurado, foi... Quão chato foi pra você isso? É, isso pra quem não sabe, foi no comecinho da carreira. Eu fiz uma música chamada Tô Feliz, Matei o Presidente, sobre o Fernando Collor e o governo dele, os escândalos todos. E a música não tinha gravadora nem nada, mas eu consegui colocar numa rádio. Depois de cinco dias, o governo mandou parar de tocar. E foi um negócio por baixo dos panos, assim, meio feio até, que eles demoraram a assumir. E eu comecei a batalhar, divulguei o trabalho, tentando conseguir uma gravadora. Isso tudo foi antes de conseguir gravar o disco. E eu fiz uma música que você conhece, Abalando, que falava isso que você falou aqui no começo da entrevista. que agora voltou para tentar falar. Quando eu lancei o disco, eu lancei o Abalando, e lancei também o Tô Feliz, Matei o Presidente. Ela entrou no disco, o Collor já estava fora do poder. E é uma parada que você também fez nesse disco, que foi sobre o racismo. E você busca sempre, tá fazendo temas polêmicos. É do seu interesse, é algo que você gosta, Talo, de escrever? É, acho que a música trouxe isso também para mim, como fã de vários artistas. Bob Marley, o rock brasileiro também, que tem um lado divertido, mas também tinha letras inteligentes dos Titãs, da Legião, Paralamas, Lobão, Capital. Tinha coisas na época também de protesto, entre outras. E aí eu descobri o rap, né? O rap era uma linguagem nova ainda no Brasil, assim, mas já rolava, e eu falava inglês, e comecei a pesquisar as letras do Public Enemy, do Bugdown Productions, do Ice-T, com os caras que faziam letras inteligentes, bem mais do que as letras que a gente vê hoje, lá no rap americano. Mas a galera do rap brasileiro gosta de uma parada com protesto, assim. Não é obrigação de ter todos os temas falando disso, mas é importante, é uma linguagem que tem a ver com o rap. A canção pra gente, pra finalizar, a canção que mais você fez, que mais tocou, que mais marcou, que mais tocou até hoje, o que você acha? Cara, não, é difícil, porque eu gosto de todas, e demoro até pra escolher as que vão entrar nos discos mesmo, faço várias e vou escolhendo com o maior carinho, assim. Mas a Lavagem Cerebral no primeiro disco é uma música que marcou bastante. Até Quando é uma música que eu canto com maior vontade também, que fala um pouco sobre isso, de ainda continuar reclamando do que tá errado, e batalhar por mudança. Cantão, que fala da minha história, um pedaço da minha vida, é uma música bem pessoal. Mas tem várias músicas que me marcam, assim, e eu acho que é difícil escolher uma só. Beleza, obrigado, Gabriel. Eu sou a moçada. CliqueTV.com.br, a gente está online 24 horas por dia com o Melhor da Região. Fica comigo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.